Agora, Renato, sabe o que eles roubaram? O quê? Uma loja de enxovais pra bebê. Será que eles estão pensando em ter filho, Renato? A Camila Dourado tem os detalhes. Olha a cara de pau desses dois. Veja esse casal que aparece nas imagens do circuito de segurança de uma loja de bebê na Avenida Princesa do Sul, em Varginha. Segundo a atendente, a mulher pediu para ver um enxoval e ficou parada por cerca de 15 minutos do mesmo local. Ao fim do expediente, ao verificar o circuito de segurança, ela viu que a mulher teria agido para dar cobertura ao homem que apareceu furtando o dinheiro. No dia anterior, nós mostramos os suspeitos agindo na cidade. O alvo foi um carro que estava com verduras no bairro Sion. Veja a pessoa de vestido que, segundo populares, seria uma travesti. Ela passa a mão no cabelo, olha de um lado pro outro, então decide abrir a porta do veículo, pega algumas sacolas, fecha a porta e sai. Ainda segundo populares, a mulher também é a mesma que invadiu uma academia e furtou um celular no começo do mês em Varginha. Os casos foram registrados e segue a investigação. A polícia de Varginha, vamos dar uma resposta. Vamos fazer a casa cair, eu vou dar um copo aqui. Não está tudo difícil de achar, não, Renato? É um casal que chama atenção, né, Tiago? O cara é a trânsito, deve ter tantos assim lá em Varginha. Vamos fazer a casa cair, pô. É, mas você sabe por quê, né, Tiago? Eles acham com a sensibilidade da impunidade. Às vezes já foram até presos aí, né? E aí foram liberados em uma audiência de custódia. Não custa, não custa. Ah, mas tem que pôr a cara desses dois aí, pelos carinhos famosos. Vamos descobrir, vamos dar um empenho nessa história aí, para saber, para terminar com essa saga. Só aí foram três furtos. E a gente agradece o carinho da audiência da Alterosa do Sul de Minas. Fantástica audiência lá em Varginha, ó. Beijo para vocês aí, Varginha. E vamos ficar de olho aí. Ô, polícia! Não é difícil se identificar, não.